Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 28 de junho, estamos na décima segunda semana do Tempo Comum. E vamos reeditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos? Não foi em Teu nome que expulsamos demônios? E não foi em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes direi publicamente, Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, Ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, esse trecho que acabamos de ouvir, ele deve nos incomodar, nos questionar. Porque eu e você que conhecemos, que caminhamos, que estamos buscando, já conhecemos o Senhor. Nós temos o grito, a súplica pelo Senhor nos nossos lados. Nós somos esses que dizemos Senhor, Senhor. E de fato, isso não é segurança. Isso não quer dizer que estamos salvos. Devemos clamar. Devemos buscar o Senhor, como diz o profeta Isaías, porque Ele se deixa encontrar. Como o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho diz, que devemos bater a sua porta, suplicar. Mas acima de tudo, ao sermos atendidos, porque o Senhor se torna presente àqueles que o buscam, que procuram, que possamos também nos comprometer, não somente em dizer coisas para Deus, em clamar, em apresentar as nossas necessidades, mas que também desejemos crescer na escuta, no acolhimento, no comprometimento com aquilo que Deus nos diz, sua vontade, e que possamos colocar em prática, vivenciar na prática, aquilo que o Senhor nos dá como direcionamento da sua vontade. assim estaremos edificando a nossa vida na rocha que é o Senhor. E aqui é muito interessante que essa imagem da casa construída na rocha, da casa construída na areia, ambas tiveram as mesmas realidades, ventos, tempestades, mas uma ficou de pé e a outra ruim. Aqui nós temos a grande imagem de a diferença do cristão, daquele que tem fé, daquele que vive uma fé enradicada na rocha e daquele que não tem, que tem uma fé, mas apesar de ouvir, de conhecer, ainda não edificou, porque todos nós estamos a sujeitos a ventos contrários, a sofrimentos, a dificuldades. Ter uma fé autêntica enraizada na rocha não é segurança de não termos problemas, de não termos tribulações, de não termos sofrimentos. Mas quando, de fato, a nossa vida é enraizada na prática da palavra de Deus, nada pode nos abalar, porque aí sim se realiza a palavra que diz que o Senhor é a nossa força, o nosso sustento, é o nosso vigor. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, nessa vida nós teremos muitos ventos contrários, passaremos por muitas tempestades, mas se elegermos o Senhor como a nossa rocha, principalmente, vivendo a escuta e a prática da sua palavra, ele nos dará a força e a coragem para ultrapassar por todas as realidades. Porque só o Senhor tem essa autoridade e ao nos unirmos a ele na vivência da sua vontade, participamos da sua autoridade. porque como nós vimos no final do Evangelho, ele tem uma autoridade diferente, diferente dos mestres da lei, porque aquilo que o Senhor fala, ele cumpre, aquilo que ele prega, o Senhor realiza na vida. Que o Senhor nos dê essa graça também nesse santo dia. Que Deus nos abençoe nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.